MÚSICA Para que ter um carro se você pode ter um Audi? Esportividade, conforto e design de parar o trânsito. MÚSICA Aproveite as últimas unidades com condições exclusivas de fábrica na Audi Center Brasília. Para o A3 Sedan 2018, tem bônus de R$ 14 mil, mais R$ 8 mil na avaliação do seu seminovo. E para essa oferta ficar completa como carro, entrada de 60% mais taxa zero em 24 meses. MÚSICA Assuma o controle do A4 Sedan. Motor 2.0 Turbo, câmbio com Shift Pedals, ar-condicionado automático e muito mais, com bônus de R$ 15 mil. Se a sua escolha for o design surpreendente do A5, esse mês a Audi Center Brasília te dá R$ 10 mil de bônus. E não acabou não, para o A5 e para o A4 ainda tem mais R$ 10 mil na avaliação do seu seminovo. Siga o seu coração e acelere em direção ao Mundo Premium aqui na Audi Center Brasília. No trânsito, a vida vem primeiro. MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti A tecnologia Toyota admirada em todo o mundo chegou a Taguatinga. A Kyoto acaba de inaugurar uma nova concessionária numa localização estratégica do Pistão Sul e com todos os modelos à pronta entrega. Meu nome é Alexandre Almeida, sou gerente comercial da Kyoto de Taguatinga. Te convido a tomar um café com minha equipe e fazer um test drive em nossos veículos. Na hora da negociação, eu garanto os melhores preços de Brasília. E uma condição perfeita para o seu bolso. E para ficar melhor ainda, aproveite as promoções de inauguração da Kyoto Taguatinga. Para a RAV4 com espaço e segurança de série, a Kyoto Taguatinga tem bônus de 10 mil reais. E mais, Corolla XEI com preço de nota fiscal de fábrica. Quer uma parcela baratinha? Yaris Hatch XS automático 2019, a partir de 649 por mês. E não esqueça, Toyota em Taguatinga é aqui na Kyoto. Quando o assunto é preço e atendimento de primeira, não tem para ninguém. A saga Vox da EPSU acelera na frente da concorrência. E esse mês tem taxa zero para toda a linha em até 24 meses. Que tal aproveitar essa condição para acelerar o Fox Connect 2019? Completão e com central multimídia a partir de 48,990. Aproveitando essa promoção, Polo Comfortline 1.0 Turbo, 128 cavalos, motor TSI, a partir de 65.990. Viu aí? Só uma concessionária do maior grupo do Brasil pode garantir os melhores preços para você. Saga Casa de Amigos. Viu aí? Viu aí? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Escolheu o modelo? Na hora das manutenções, conte com a oficina da Dragon Premium. Mecânicos treinados, ferramentas importadas e peças de primeira linha. É o seu carro sempre em boas mãos. Se for uma troca de óleo, aproveite o conforto da sala de espera. No caso de uma manutenção mais complexa, a Dragon Premium te leva em casa ou ao trabalho. Luxo e sofisticação precisam ser acompanhados de segurança. Por isso, a concessionária fechou mais uma importante parceria. Agora, ela é um ponto de venda credenciado da Escuderia Blindagens. Proteção nível 3A com garantia de 5 anos. Se comprar um carro na Dragon Premium, ele já pode ser entregue blindado. Se já tem um veículo, é só vir até aqui que cuidamos de tudo pra você. Dragon Premium. Perfeição em cada detalhe. Quando procuramos uma oficina, o que você deseja que ela tenha? Qualidade? Estrutura? Mão de obra especializada? Localizada no CIA, trecho 3, onde estão as maiores empresas de Brasília, a Santa Fé dispõe de uma estrutura ideal pra fornecer serviços de excelência pra você resolver o seu problema com qualidade superior aos serviços de concessionária. Além da localização privilegiada, a sala de espera é confortável, com ar-condicionado e cafezinho. Caso o seu carro fique mais tempo na oficina, saiba que o pátio da Santa Fé é assegurado. Você é daqueles que preza pela estrutura. Os computadores são responsáveis pelo alinhamento juntamente com os scanners, que podem diagnosticar com precisão os problemas do seu carro. A Santa Fé também tem cabine de pinturas modernas e os produtos utilizados são de qualidade premium. Além de toda essa estrutura aqui da Santa Fé, os serviços são feitos por profissionais extremamente capacitados e o atendimento é de excelência. Não perca seu tempo procurando essa qualidade em outros lugares. Venha pro Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. A 299 Imports é muito mais do que uma loja de motos de todas as cilindradas. É um centro de serviços e acessórios para facilitar a sua vida. Hoje, a gente vai mostrar para vocês todo o nosso espaço com mais de 1.600 m². Ao lado do showroom mais completo de motos de gasilha, temos também nossa loja de equipamentos, onde você vai encontrar capacete, bota, luva, jaqueta, macacão, tudo o que você precisa para uma pilotagem segura. Para você que já é da família 299, vem conhecer nossa linha de roupas, bonés, macacões e jaquetas da 299 Race Style. Motos a gente não pode lavar em qualquer lugar. Dependendo dos produtos, pode até manchar ou estragar a sua moto. Por isso a gente montou o 299 Motowash. Aqui a gente lava a moto com vapor e usa produtos de altíssimo nível. E é aqui que a mágica realmente acontece. O Estúdio 299 de detalhamento. O único do DF certificado pelos principais fabricantes de produtos importados. Fine Lab e Chemical Guys. E como o nome dessa área já diz, todos os detalhes são importantes. Da carenagem aos parafusos. Ah, e com proteção de 3 ângulos. Troca de óleo ou a manutenção mais complexa? A 299 conta com uma oficina completa, com mecânicos especializados em todas as marcas. Você quer facilidade de pagamento? Todos os serviços podem ser parcelados de até 6 vezes no cartão. Espero que você tenha gostado do nosso espaço. Vem tomar um café com a gente, bater um papo sobre moto. Vem acelerar seu sonho na 299 Box! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Os veículos da Land Rover são conhecidos e respeitados no mundo inteiro pela durabilidade e por serem excelentes no off-road. Já os da Jaguar se destacam pela esportividade e luxo nos mínimos detalhes. E quando a gente pensa na sueca Volvo, segurança e sistemas para os carros dirigirem praticamente sozinhos. Em comum, essas marcas têm mecânica com alta tecnologia que exige mão de obra especializada. E é aí que a Landtech entra na história. Técnicos com mais de 20 anos de experiência em concessionárias, além de equipamentos modernos para te atender aqui na sede ou onde você precisar com a oficina móvel. Quando tudo isso é combinado com uma economia de até 40%, o seu bolso agradece. Troca de óleo e filtro para Evoque, Freelander e Discovery a partir de R$ 660. De brinde você ainda ganha um check-up de suspensão, freios, parte elétrica e ainda um diagnóstico computadorizado completo. Esse mês as pastilhas de freio traseiras dos mesmos modelos saem a partir de R$ 650. Instaladas. Então não importa se o seu carro é Land Rover, Jaguar ou Volvo. O cuidado que ele merece está na Landtech. Qualidade e transparência como tem que ser. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio.